Fala aí, sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a Europa Aniversário 4, eu vim com a França. Vamos caminhando para o fim da nossa campanha aqui. Uma vez por todas. Ok, ok, ok. Terminando conversão, terminando cor, tem mais algum lugar para fazer cor? A resposta é não, perfeito. Conversão, ok. Você clara a guerra em você? Não ainda. Isso aqui já terminou o cor? Não. Não, 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 não quero marcar com ninguém. Alicante. Não quero converter você, eu tô com preguiça. Isso aqui ainda é Sunni, mas está sendo convertido. Católico. Isso aqui é Sunni. É, eu vou continuar trabalhando nessas províncias aqui, hein? Os Otodurps. Porque, eventualmente, nós queremos soltar os Otodurps como vassalos. Não, ok. Você não vai até o fim do jogo? Não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Realmente, não. 10 de fevereiro. Deixa eu ver se eu já consigo tirar isso aqui. 2 de maio, ok. 2 de maio a gente tinha, então. Mentesi Tonski. É Mentesi, enfim, escrevi errado. Mas é essa província aqui. Que finalmente eu posso colocar na Guerra. Isso significa que eu posso colocar esse aqui na Guerra. Isso significa que eu posso colocar essa aqui na Guerra. que eu posso colocar essa aqui na H&R, que eu posso colocar essa aqui, hey, que eu não posso colocar aquela aqui na H&R, hey, você já é Ásia? Sério? Ah, isso aqui já é Ásia, ok, H&R, 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 também posso colocar na H&R, e por enquanto é isso, certo? Certo, ok, agora eu posso liberar Karaman, e torcer para esses maleditos ficarem na H&R, sério, de verdade, Karaman, se você não ficar na H&R, eu vou ficar muito bravo, Suni, what? How? Não faz sentido, isso aqui, tá bom, uma, duas, ó, tem uma, duas, ok, isso aqui não é nada, Karaman, isso aqui também não, isso aqui também não, Três, quatro, cinco, seis, meu Deus, sete, Trebson não fez o serviço dele, basicamente é isso, Trebson não fez o serviço dele, eu não vou liberar Karaman, e é isso, whatever, whatever, todo esse trabalho para nada, porque Trebson resolveu não fazer o serviço dele, basicamente isso, agora, eu estou pensando aqui, a maior parte desse território aqui, eu vou ter que, bom, eu vou liberar a Rússia, então, então tá tranquilo, Inclusive, eu já deveria colocar essas coisas aqui na H&R. Trebson inútil. Ok. O meu objetivo nessa série, lá no início, era formar a H&R, que a gente já formou há muito tempo, eu só não cliquei no botão ainda, tá? Só que, além disso, era ter as grandes nações da Europa como vassalos, Castela, Suécia, Brandeburgo, Hungria, Polônia, Áustria, Boêmia, Rússia, que ainda não está, e Otomanos, tá? Então, e Polônia, Polônia eu falei, né? Porque, basicamente, era isso, né? Eu poderia liberar a Inglaterra como vassalo, mas, enfim, em uma votação, em uma das lives, não aconteceu isso, né? Eu vou disponibilizar o save para vocês, e se daí vocês quiserem terminar a campanha, vocês fiquem à vontade. Mas, eu realmente não estou a fim de terminar a campanha. Eu simplesmente não estou a fim de terminar a campanha. Eu não estou a fim nem de colocar esses caras aqui no H&R, enfim. Mas eu vou colocar. Cara, o fato de Mali ajudar os Estados Papais não faz sentido nenhum. Sério, não faz sentido nenhum. Aqui vem Veneza e Estados Papais, aqui vem Veneza só. É, não, whatever, eu não quero colocar esses caras aqui também, não. Eu quero só que meu tratado de paz com a Rússia acabe. Só isso. Ok, ok. Deixa eu ativar os 20% de Diplomatic Taxation Coast. Perfeito. Ei, você. Na verdade, ei, Polônia. Vivoco March. Ei, você. Vivoco March. Ok. Preciso que eles ainda fiquem com 200%. Ficaram. Quero começar a anexar. Polônia, Hungria e Suécia juntos. 1.706. What the fuck? Why? Ah, fala sério. Como você é March, eu não consigo te anexar. É isso. Não, Polônia, você deve estar... Hungria, você deve estar de brincadeira comigo. Não! 320, 347, você. Que nem fala. 1.704, whatever. É isso. Tem Portugal. É, não. Mas queremos ir com a Etiópia, será? Despolinibilizo o save antes de formar a guerra. Pode ser? Cara, eu vou poder tirar a anexação em 706. Good fucking Jesus, crap. É, ô... Você. Por favor, não se meta onde você não é chamado. O que o cara tá fazendo ali? Você também volte. Pronto, agora sim. Guerra Imperialista. Você mudou sua capital? Não, né? É a mesma. Ok. Por um segundo eu pensei que esses caras tinham mudado a capital. Russia is your time. Vamos fazer isso. Você pega um cara com 15 de siege. Você veio pra cá. Você veio pra cá. E... Sei lá. Vem pra cá. Você veio pra cá. É, você fica com os rebeldes ainda. É isso. Conversões. Continuar convertendo lugares dos otomanos. Constantinopla é um belo lugar pra se brincar de conversão. Não consigo converter isso aqui. 13 meses. Na verdade, consigo sim. Ok. Ok. Mais uma conversão feita com sucesso. Cara, eu posso converter pra você, né? O que eu tô fazendo? Eu deveria estar convertendo essas coisas aqui. Já que eu quero liberar cada um. Ok. Bom, bora aí, velho. Eu desisti. É, não, 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 não. Não quero liberar cada um, mas não. Simplesmente trabalhar nos ototerms aqui. Ok. Esses lugares aqui. Eu realmente vou entrar pra alguma sala antes de... Antes de liberar os otomanos. Se bem que não vai fazer diferença. E como os otomanos tem core isso aqui... I don't know, hein, galera. Não sei se vai dar pra liberar os otomanos, não. Baca, bora fazer uma série indo atrás de conquistas? Maybe. É possível. Não sei se vai dar pra vocês. Ok. Carpeito, seja mais rápido do universo, galera. E no caso Completou, acabou É, então Na verdade eu tô com umas outras ideias Pra séries e tudo mais Umas ideias um pouco Diferentes Mas enfim Rasha, rasha, rasha Maldito caramba Cara, até agora eu não acredito Que eu não consegui liberar Libertar caramba Ok, isso aqui também já caiu Rasha É o seguinte Vamos pintar o mundo Rasha Oh crap Me dê Todo esse Maravilhoso Território Russo Fala sério Onde é esse lugar Que eu não consigo ver What the fuck Onde pode ser esse lugar Que eu não consigo ver Aqui Não, Russo Você tá de gracinha comigo Bem aqui Bem aqui Bem nesse lugar Aqui Tá vendo isso aqui Velho Como que eles conseguiram Como Why Tá Tá Eu quero ver pra cá Ei Japão Eu quero comprar mapa Ei Eu não quero assistir o mapa Eu quero comprar mapa Você não quer fazer map share Por quê? Você é um colonizador Ok Ótima hora pra se tornar um colonizador Filho da mãe Veneza Líder Ok Você consegue lá Menos mal Menos mal Menos mal Por que você não volta com o Forest Village? É possível Não é tão impossível não Forest Village é aquele joguinho Que sempre pode aparecer no canal Tem alguns jogos galera Que sempre podem aparecer no canal Forest Village é um Mad Games Tycoon é outro Sin City é outro Cities Skylines é outro Green World São jogos que sempre podem aparecer no canal Então você vai demorar uma eternidade Pra chegar lá né Rússia Ou é tudo ou é nada Entendeu? Tipo Ou eu realmente faço Fornexation Você Ou eu nem quero Brincar É um cara com 15 de manuga Pode ser você Pode ser você na verdade Nem que você quer Vai Só vai Do amor de Deus Só vai Do SPY Network Porque qualquer coisa Eu exijo Uma dessas províncias Aqui deles Porque eu realmente acho Que eu não vou conseguir fazer Corn isso aqui Por isso que eu não estou conseguindo selecionar Eu realmente acho O que você acha de um jogo de corrida tipo Fórmula 1? Cara eu gosto Mas não pra gravar Tá Não pra gravar Meu Deus 15 milhões de anos Pra chegar nessa província Uau Vamos guys Vamos Vamos Achei um rosto lá Mas Tá ok Isso aqui Eu acho que é coisa Eu realmente não consigo pegar isso aqui Tá vendo Não consigo pegar Porque eu não consigo fazer cor O SPY Network Tá subindo 0.83 por mês Fala sério Tem algum cara SPY Network aqui Na verdade tem Ok É você 1.3 Ok Preciso de 25 Poderia simplesmente clicar ali Pra falar que ele é meu vassalo Mas não A gente quer Colocar o cara Ninguém Rito Conversões Vou pegar minhas ideias Mas Não É Meu maior problema Meu maior problema Vai ser que A maior parte Desse território Que foi Core Dos otoderps Ainda é Sune Sinceramente Esse vai ser Meu maior problema Esse dia Deveria estar Convertido Bom Mas isso aí Também Tanto faz Noventa e quatro Quinhentos Ok Poderia dar Take up Mas não sei se vale a pena 10% ainda Oh God Onde a sua capital Embaixo Se tivesse um exército Perto aqui Eu já teria atacado Esse cara De verdade Ah Mas eu deveria Atacar de qualquer forma Porque eu não posso Amei essa escala de guerra Ming vai vir Oh No Não Uma fucking província Uma fucking província Ok galera Voltei E Felizmente A gente vai ter que esticar A guerra aqui Contra Esses filhos Da mãe Pior que vai demorar Uma eternidade Para levar Esses caras Para lá Bom Iris Valiris Todos vocês Um para cá Outro para cá Outro para cá E é isso Solvamos 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 Galera É o seguinte Eu vou Encerrar esse episódio Eu vou esperar O que é isso Why Why Qual o seu problema Ok Ok Eu ainda não consigo Fazer muita coisa Ok Vou encerrar esse episódio No próximo episódio Eu vou fazer Fone extension Na Rússia Infelizmente Eu não consigo pegar Essa província da Rússia Aqui Porque simplesmente Eu não consigo fazer Core nela Tá Então Eu vou ter que atacar Esse cara Mas para eu atacar Esse cara Ming se envolve E vai ser um Porre com Ming se envolvendo Então Simplesmente Para tirar Ming Da jogada Eu vou atacar Oirat Oirat Vai envolver Mongólia Ming Haishi Mas pelo menos Aí eu vou ter Passagem Até Ming Fora que Eu posso Simplesmente Fazer um tratado Em branco Com Oirat Você Ou talvez Com Buriati Não Buriati não adianta Eu preciso de passagem Para Ming Ok É isso Galera Felizmente Vai esticar um pouquinho Mais do que eu imaginava Mas É isso Meu nome é Waka Como se for um prazer Aquele abraço Até mais Tchau Tchau Tchau